Rapaz, como é bom andar de runinho, cara O gol é legal, o motor é mais forte O barulho dele é bacana, mas Cara, runinho é bom demais, velho O carrinho desenvolve bem O arzinho gelado Tem que colocar um ar-condicionado no gol, não é possível, cara Mas não é nem a questão do ar, mas assim O Uno, eu acho ele mais ágil do que o gol Não sei se é o cuidado que eu tenho com o gol De estar andando com ele no trânsito Mas o Uno eu ando mais sossegado Dá pra desenvolver mais Tô indo aqui pro trabalho agora De uneira Mas é muito legal andar no bichinho aqui Eu gosto Olha aí a visão É bom demais, cara Vou rodar hoje, talvez amanhã Dois dias aí Peguei o carro da Jo Peguei o carro da Jo Ela fala que esse carro aqui não é dela Não é dela Eu vou passar esse carro pro nome dela Vou colocar no nome dela Vou pegar uma procuração lá no Mocó com ela Quando ela ver já Já vai tá no nome dela o carro Mas é bonzinho, velho Eu gosto dele pra caramba O arzinho tá aí no dois, ó Tá no dois Vai até a velocidade de quatro E o carrinho aqui dentro tá Geladinho Top demais E desenvolvendo, de boa 60, 80 Vai embora, vai embora Olha aí Isso aí Vamos que vamos Trabalhar Valeu aí, galera Quem gosta de une aí Deixa um like aí Beleza? Valeu Tchau